É um sonho, é um outro sentido de sonho, mas estar aqui dentro, se encaixar na faculdade, encontrar todo mundo, assim, unidos, é amor, é a única coisa que descreve, você estar aqui dentro e ensaiar, e ensaiar, e correr atrás do momento. E a gente nunca sabe o que vai acontecer em 12 minutos na frente dos jurados, na frente pode acontecer qualquer coisa, mas o que importa não é o que o jurado vai dar de nota pra gente, o que importa é quando acabar, a gente olha pro outro e fala, fala, valeu a pena. Conseguir pegar tudo que a gente tem e tentar melhorar, mas não em relação às outras baterias, nunca, jamais, é sempre em relação ao que a gente fez no passado, é sempre em relação à nossa última apresentação, a gente tem sempre que se superar. É muito estressante às vezes, mas é um estresse que vale a pena. Gosto muito de todas as pessoas daqui, todo mundo é incrível, todo mundo trabalhou muito, então é muito bom estar entre eles, eu vou sentir muita fé. Eu tô muito triste, que é meu último ano tocando, mas eu tô muito emocionada também, tá muito bom, e eu não posso falar muito sobre o meu gostinho. Essa aqui foi uma grande parte da minha faculdade, eu toquei todos os anos, então assim, um gostinho assim, saudade já. Nofiosa, você já me encheu, ou sim, você é nofiosa? Esse é meu último ano, tchau! Muita gente queria estar aqui participando, tocando, e não tem essa oportunidade, e é um sonho de muita gente, realmente. Mas é, isso é um amor, gente, eu quero que vocês sintam esse amor, sintam esse amor que completa, sabe, a faculdade, a vivência, a convivência com os amigos, meus melhores amigos são daqui, e eu só tenho a agradecer de coração, tudo que é bateria, é por mim. Isso aqui é prisão! Em toda essa história, eu acho que esse tema não chegou em hora melhor, porque tudo sempre começou de um sonho. E a história é cada um aqui, de vocês, cada um aqui é mafiosa, então a gente sempre tem que ter isso em mente, a gente vai ser mafiosa pra sempre, não adianta. Eu acho que a gente tá fechando um ciclo aqui, porque a gente, a 117 teve a oportunidade de pegar uma bateria no chão e perceber uma evolução gigantesca. Então eu peço pra quem vai ficar, que o que acontecer amanhã, não é pra acabar, não é pra desesperar, é pra continuar, e que se faça um outro ciclo tão virtuoso quanto esse. Então essa tarefa é de vocês, continuem sonhando por nós, tá bom? E antes de me despedir, deixa o Sambista mais novo, o meu pedido final. É isso. Não deixe o Samba morrer, não deixe o Samba acabar, o morro foi feito de Samba, de Samba pra gente Samba. Samba morrer, não deixe o Samba, não deixe o Samba. Samba morrer, não deixe o Samba. Samba morrer, não deixe o Samba. Samba morrer, não deixe o Samba. Vamos lá. 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 Vamos lá.